Olha, a minha irmã está dormindo E eu estava dormindo Mas agora eu acordei E vocês veem isso daqui É a maquia que vem A minha tia vai cortar e vai colocar na parte O 5 E aqui é o 8 E é muito legal Que a azeite vai comer de mexerinha Com a azeitona Não estava com a azeitona Agora que está com a azeitona Tomate Cebola E a azeitona Você gosta de cebola? Sim E também o que eu vou falar? Essa pizza É de Melacija É muito gostosa a pizza de melacija Você já vai comer pizza de melacija? Olha aqui É a maquia que fez E depois a lava fazer outra E vai demorar demais Mas agora eu acordei o paquinho Naquela cafeína Que é o 8 Que é o 8 Tchau 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 Tchau